Que tristeza, né? Vamos voltar ao vivo com o Léo? Continua acompanhando o velório, o enterro deve acontecer hoje, né Léo? Você tem já o horário local do enterro em Anápolis? Manu, o sepultamento então do corpo do Nicolas Serafim será na manhã de hoje, mas o horário correto ainda não foi disponibilizado nem para a família, nem para a imprensa. Portanto, alguns familiares estão no departamento então de cemitério de Anápolis, resolvendo essa questão burocrática, essa papelada. O corpo vai ser sepultado no cemitério Parque, que fica aqui na região sul da cidade. Nós conseguimos também, Manu, agora há pouco na sua produção, conseguir o estado de saúde dos dois que estão internados, os outros dois adolescentes internados no Hospital Estadual de Anápolis. O adolescente, um deles passou por cirurgia ontem, está internado em estado estável, o outro está no estado gravíssimo. A situação da saúde desse adolescente é delicada, ele perdeu um rim, parte do intestino grosso, baço e respira então com a ajuda de aparelhos, né? Ele está entubado. Inclusive, nós vamos mostrar agora aqui com o Adiel Fábio a comoção dos colegas que continuam aqui na porta da igreja evangélica, onde acontece o velório, o Adiel mostra pra gente ali por gentileza, há uma colega abraçando a outra, no próximo a esse carro vermelho, esse carro prato, os colegas estão prestando as últimas homenagens, esses meninos eles estão inconformados com essa violência, portanto, como você pontuou bem, a gente mostrou aqui na Record Goiás, as imagens de câmeras de segurança mostraram tudo, essa confusão que envolveu uma mulher de 43 anos, ela que teria entregado a faca, ela mesmo relatou pra polícia militar, quando a CPE efetuou a prisão, que ela teria entregado a faca para o filho dela, de 14 anos, e o filho que esfaqueou então três colegas, três estudantes, e o Nicolas morreu no local próximo a uma escola estadual, aqui na região sul da cidade. Inclusive, o delegado, a gente viu na reportagem agora, do Douglas Fernandes, que o delegado afirma que foi um jogo de free fire, um jogo da internet. Eu conversei com a madrasta do Nicolas, e ela contestou essa informação, a gente vai ver agora, essa entrevista foi feita agora há pouco aqui no velório, Manu. E ele foi só defender. E a grande culpada disso é a assassina, é aquela mãe, é a assassina, ela é a mãe, ela que não deveria, ela incentivou. E aquele rapaz que atirou aquelas facas, ele foi profissional, porque atirou no coração do Nicolas, que hoje ele não tá aqui com a gente mais. Isso aqui dói, aquele ali não vai suplir a dor do pai, não vai suplir a dor da mãe. Isso é muito... Gente, a gente quer justiça, porque ela é a verdadeira assassina, porque ela já chegou lá armada. Ela não teve nenhum oito menino, nada. E vou falar mais ainda. Ela foi lá e avisou a vítima, ela avisou a vítima da mãe do Guilherme. Ela foi na casa da mãe, depois que aconteceu o ato, e avisou que tinha acontecido uma briga. E só foi uma briguinha que ela tinha apaziguado, mas era pra mãe lá ver o Guilherme, se o filho já tava indo pro hospital. Pois é, a gente vê essa revolta aí, esse menino que a madrasta fala, é um outro que foi esfaqueado também, está internado no EANA. Portanto, todas essas informações vão ser elucidadas aí. O delegado vai investigar tudo, o que aconteceu. E se aconteceu mesmo essa frieza, ô Manu, de ter acontecido, ter sido fato ontem, essa confusão toda, a mãe dos suspeitos, então, do adolescente de 14 e do outro de 20 anos, a mulher que participou da cena, ter participado todo aquele momento do assassinato, do ataque, da tentativa de homicídio, e na sequência ela entrou com os filhos no carro e saiu e ter ido até a casa da mãe de um menino, que foi esfaqueado e contado pra ela que eles teriam participado de uma briguinha, que ela teria apartado, tentado apartar essa briguinha, que o filho estava machucado. Portanto, essa é a revolta da Patrícia Serafim, que é a madrasta do Nicolas, essa questão da frieza, a questão de sair do local do crime, da cena do crime que participou, e ir na casa da outra mãe e contar que o filho dela estava machucado. Portanto, o que a família espera? Justiça. Justiça, então, por toda essa confusão e que a mãe teria pego o martelo, entregado a faca para o filho dela e teria participado de toda essa ação. A gente continua acompanhando aqui no velório o sentimento de revolta, o sentimento de tristeza, comoção. Os colegas estão... eles estão muito tristes, né? É uma comoção geral aqui e, inclusive, agora há pouco a gente mostrou eles chegando aqui, eles saíram da escola, alguns vestiram de preto, com cartazes, pedindo justiça, dizendo do luto. Eu conversei com um colega que estudava com ele, o que estava com ele no momento, ele não deu conta nem de gravar com a gente, mano, tanto que ele está inconformado com essa situação. Ele falou assim, olha, eu vi o Nicolas morrer na minha frente. Ele estava vendo toda aquela situação, inclusive aquela camiseta de sangue que a gente mostrou, foi ele abraçando o colega, tentando salvar o colega, quando ele caiu no chão. Esse é o sentimento de revolta. Os colegas falaram que vão acompanhar o velório durante todo o tempo, vão participar do cortejo, já que o corpo do Nicolas deve ser sepultado. aqui próximo também, no cemitério Parque, ainda na manhã de hoje, Manu. Obrigada, Léo, pelas informações. É muita tristeza mesmo, né, gente? A gente fica revoltado de pensar em tudo isso que aconteceu, que isso poderia ter sido evitado, poderia não ter acontecido se houvesse um pouco de maturidade, um pouco de bondade no coração dessas pessoas que partiram para cima desse adolescente. A gente tem aqui a nota da SEDUC, a Secretaria de Educação, envolvendo o Colégio Estadual Leine Lopes de Souza, está em Anápolis. A Secretaria de Estado da Educação informa que lamenta o ocorrido, que, sobretudo, quando envolvem estudantes da rede pública estadual, os esforços têm sido feitos no sentido de promover uma cultura de paz, que está dando assistência e apoio à escola, em especial aos estudantes, às famílias do Núcleo de Saúde e Segurança do Servidor, que está acompanhando todo o caso e que, assim que foi informada, a Superintendência de Segurança Escolar e o Colégio Militar da SEDUC se deslocaram para Anápolis, onde acompanharam todo o atendimento aos envolvidos e continuam acompanhando esse trabalho com as famílias, com as autoridades policiais, com a escola também. Essa briga, a SEDUC reforça que a briga ocorreu fora do ambiente escolar. A gente viu pelas imagens, foi do lado de fora, foi na rua. Mas, enfim, a gente faz o alerta também para os jogos, os jogos eletrônicos, não que o jogo tenha sido a causa. A causa, na verdade, foi a intolerância, foi uma mãe que induziu a ira, que induziu a violência e isso está muito errado. Mas a gente pede para que os pais se atentem quanto a isso, porque toda a briga, a discussão teria sido gerada, parece que houve uma troca de mensagens, inclusive em grupos, em WhatsApp, e tudo isso teria sido gerado por causa de uma briga, por causa de um jogo, o famoso Free Fire. Eu confesso para vocês que eu não conheço, graças a Deus minhas filhas ainda não chegaram nessa fase, mas a gente pede para que os pais fiquem muito atentos. O problema talvez não é o jogo, como eu disse para vocês, que eu não conheço, mas talvez seja, às vezes, um conteúdo que instiga a violência, porque o instigar a violência é o problema, que foi o que aconteceu aí. Se ali tivesse havido um diálogo, se ali tivesse alguém para apaziguar os ânimos, ao invés de instigar a violência, nada disso teria acontecido. Então, a gente precisa sempre conversar muito com os nossos filhos, tá, gente? Mesmo quando temos filhos ainda muito pequenos, é preciso desde cedo falar do respeito com o próximo, falar que o próximo é do jeito que ele quer, é do jeito que ele pensa, veste o que ele quer, usa o que ele quer, e a gente tem que respeitar acima de tudo.